FALAS DE MAIS De coração aberto, cedo me desperto Porque sei que te vou encontrar Sabe tão bem ouvir, o que tens para dizer Paixão, baila no ar Te quero, te quero cada vez mais aqui Sobe a temperatura Te deseo, te deseo cerca de mim O desejo perdura Sabes que és o que mais quero Eu já não aguento mais Viene para cá, viene para cá FALAS DE MAIS Sabes que eu sou capaz De me meter no próximo avião FALAS DE MAIS Palavras não são más Mas cara a cara e corpo a corpo É que eu quero essa paixão FALAS DE MAIS Sabes que eu sou capaz De me meter no próximo avião FALAS DE MAIS Palavras não são más Mas cara a cara e corpo a corpo Que eu quero essa paixão Sozinha no meu quarto Esperando a tua notificação chegar Sabe tão bem ouvir, o que tens para dizer Paixão, baila no ar Te quero, te quero cada vez mais aqui Sobe a temperatura Te deseo, te deseo cerca de mim O desejo perdura Sabes que és o que mais quero Eu já não aguento mais Viene para cá, viene para cá FALAS DE MAIS Sabes que eu sou capaz De me meter no próximo avião FALAS DE MAIS Palavras não são más Mas cara a cara e corpo a corpo É que eu quero essa paixão FALAS DE MAIS Sabes que eu sou capaz De me meter no próximo avião FALAS DE MAIS Palavras não são más Mas cara a cara e corpo a corpo É que eu quero essa paixão FALAS DE MAIS FALAS DE MAIS FALAS DE MAIS Sabes que eu sou capaz De me meter no próximo avião FALAS DE MAIS Palavras não são más Mas cara a cara e corpo a corpo É que eu quero essa paixão FALAS DE MAIS Sabes que eu sou capaz De me meter no próximo avião FALAS DE MAIS Palavras não são más Mas cara a cara e corpo a corpo É que eu quero essa paixão Falaste demais E agora tens mais É que me levar no teu cavalo a lado Falaste demais E agora tens mais É que me levar no teu cavalo a lado FALAS DE MAIS 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 FALAS DE MAIS